É considerada a artéria mais cara de Portugal em todas as frentes. Comprar aqui casa custa 7.500 euros o metro quadrado e uma loja atinge atualmente o astronómico preço de 22.000 euros por metro quadrado. Valores que levam um número crescente de investidores a centrar os radares na Avenida da Liberdade, que só nos últimos cinco anos já movimentou 286 milhões de euros em transações de edifícios. Um levantamento exaustivo feito pela consultora CBRE, a que o Expresso teve acesso, mostrou que nestas transações recentes, principalmente de 2 milhões até agora, são os estrangeiros que se destacam. Eles absorvem 69% do montante transacionado, com os chineses à cabeça com 33%, seguidos dos espanhóis, com 17%, e dos americanos e brasileiros ex-eco, com 11%. Com um total de 105 edifícios ao longo dos seus 1.100 metros de comprimento, a Avenida da Liberdade há muito que tinha perdido a sua vocação residencial, sendo neste momento ainda ocupada em 60% por edifícios de escritórios. O Programa Reabilitar para Arrendar Habitação Acessível vai distribuir 50 milhões de euros por privados e entidades coletivas, como as Misericórdias, para reabilitar edificado que possa entrar no mercado de arrendamento a custos controlados. O objetivo é que estas casas apresentem rendas 20% a 30% abaixo das praticadas no mercado livre. Segundo as estimativas do Governo, o Programa deverá abranger, numa primeira fase, um universo de cerca de 2.000 habitações distribuídas por 300 edifícios que tenham mais de 30 anos e se situem nos centros das cidades de norte a sul do país. A verba de 50 milhões é financiada em 50% pelo Banco Europeu de Investimento, uma fatia de 15 milhões pelo Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e os restantes 10 milhões pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, entidade a quem cabe a gestão do programa. O empréstimo, a uma taxa de juros fixa de 2,9% durante 15 anos e um período de carência de seis meses após o término da obra, pode ir até 90% do valor da intervenção. A Parca Expo 98 fechou formalmente, na semana passada, a compra e venda das ações do Oceanário de Lisboa, nos termos da proposta apresentada pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos, S.G.P.S.S.A., maior acionista do grupo privado Jerónimo Martins. Esta operação financeira pressupõe que o Estado português receba, em 2015, cerca de 35 milhões de euros, sendo 24 milhões de euros pela alienação da participação financeira e 11 milhões de euros pelo pagamento inicial da concessão. Estes valores acrescem as receitas do período de 30 anos da concessão, estimadas em 79 milhões de euros, o que prefaz o valor global estimado de 114 milhões de euros.